Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vídeo da série Brasileiros em Portugal temos hoje a Natália, ela mora atualmente no Porto e ela veio contar um pouquinho da sua experiência em Portugal como mestranda, ela está há cerca de 8 meses em Portugal e hoje vamos conversar um pouquinho com ela então fica até o final do vídeo, já deixa o seu joinha e vamos lá Olá Natália, tudo bem? Me achará? Tudo bem Obrigada por ter aceitado participar, ótimo, obrigada Obrigada pelo convite Imagina Me diz uma coisa, você mora aonde em Portugal? Qual a cidade ou região? Agora eu estou morando no Porto Mas eu já morei em Vila Real, em Braga, agora eu estou no Porto Ah é? Mas na cidade mesmo do Porto? Isso, isso Ah, no Porto mesmo? Isso, no Porto mesmo E quanto tempo você está em Portugal? Vou fazer 8 meses agora, esse mês de maio E já morou em tudo isso, de lugar? Já Olha, já está cheio de experiência Já, já, já Minha saga aqui já foi grande É E você foi para Portugal para quê? Para estudar, para trabalhar? Estou fazendo mestrado Ah, você faz mestrado Na Universidade do Porto? Não, na UTAD Universidade do Alto Douro Só que, como estava fazendo a faculdade Tinha que fazer É, questão de monografia e tudo mais Então, não tinha forma de sair naquele momento E aí Por eu ter família aqui Porque, na verdade, sim Eu pedi a gente nunca para Portugal Sempre fui Ir para outros lugares Mas eu nunca tinha pensado em Portugal Só que, como Com essa questão de ter família aqui Eu acho que ficou um pouco mais fácil Para eu vir para cá Então, eu falei assim Bom, vou começar por Portugal Vou, faço o mestrado E depois eu vejo Como é que vai ser, né? O que que acontece E aí eu vim O fator de ter família Foi essencial nessa sua escolha? Porque ter alguém que conhecesse? Sim, lógico que pesa Mas não foi o principal motivo Né? Foi Como foi a minha primeira viagem internacional Ficar esse tempo todo longe Então, eu fiquei um pouco mais segura Sabendo que eu não estaria totalmente sozinha Ok E você saiu com a pretensão De só fazer o mestrado Ou você tem mesmo a intenção De imigrar E permanecer em Portugal? A intenção é imigrar Ah, sim É ficar Ficar direto, né? A princípio, né? Mas, não sei, né? Todas mudam, né? Mudam, né? Todo dia vai mudando Qual que é a sua área? A sua área de trabalho? De estudo? No Brasil, eu sou advogada Ah, eu sou advogada E você tem pretensão de trabalhar na sua área Ou você quer mudar de área? Na verdade, assim Eu tenho intenção, né? Porque a ordem dos advogados Tem a reciprocidade Com a ordem daqui Dos advogados daqui Mas Não agora Não agora Mais pra frente um pouco Porque acho que tá muito recente ainda Né? Eu ainda tô nessa fase de estudar E tudo mais Então eu Eu acho que melhor agora não Certo Como que foi a sua preparação Pra se mudar Pra ir pra Portugal? Foi rápido? Demorou mais tempo? Você ficou pesquisando Mais tempo? Foi uma decisão Mais assim? Pesquisei Eu fiquei Eu pesquisei bastante tempo Na verdade, sabe? Eu fiquei uns dois anos Pesquisando Na verdade, eu já tinha intenção De sair do país Desde os meus 18 anos Mas por questões pessoais Eu nunca Ia Nunca conseguia Você acha que Essa preparação sua De dois anos Ou de mais tempo Foi essencial Pro sucesso Ou pro início Da sua vida em Portugal? Porque assim Tem muita gente que Principalmente que chega Assim pra mim No meu inbox E fala Não, Natália Eu quero ir pra Portugal E faz as coisas Muito rápidas Faz as coisas De qualquer maneira E muitas vezes Chega em Portugal E se decepciona Porque não é o que imaginava Ou porque Alguma coisa não deu certo Você acha que Esse seu tempo aí De pesquisa Seu tempo de preparação Foi essencial Pra você conseguir Se adaptar melhor E ter uma vida melhor Em Portugal hoje? Você acha que Não é tão necessário? Qual o seu ponto de vista Em relação ao planejamento? Eu acho que é Extremamente importante Porque mesmo Eu planejando Fazendo tudo Assim, né Certinho As coisas Saíram um pouco Do controle, né Aconteceram alguns Imprevistos E tudo mais E assim A minha sorte Foi que eu vim Prevenida Digamos assim, né Com tudo Certo Com tudo Com uma estabilidade Assim, digamos Um preparo financeiro Eu acho que é o mais importante Vim com o visto Vim com o visto Tudo certinho Eu acho que a questão financeira Também Eu acho Você se programar financeiramente Eu acho que é o mais importante Você teve um choque muito grande Quando chegou em Portugal Em termos de De adaptação Da universidade Em termos de alugar casa Como que foi assim Quando você chegou em Portugal Era o que você imaginou Foi o que você pesquisou Ou teve alguma coisa Que foi diferente Surpreendeu Para melhor Ou para pior Olha Foi assim Não foi nada tão Diferente não Sabe Porque eu já vim Com Eu tinha pesquisado muito Então eu já sabia Mais ou menos O que esperar Mas é lógico Que quando você chega No local É diferente E eu fui para uma cidade Muito pequena Vila Real Então Foi Menor até Do que a minha cidade No Brasil Então eu achei estranho isso E Por ser uma Pelas pessoas Serem um pouco Mais fechadas E tudo mais Então eu tive Essa certa dificuldade Mas No geral Não No geral Foi bom Não tive nenhum problema Em termos Por ser brasileira Por ser uma mulher Brasileira Sofreu algum preconceito Sentiu alguma coisa Diferente Sentir No primeiro No meu terceiro dia Quando eu fui Eu estava num hotel Hospedado Cheguei Um hotel Hospedado E eu fui procurar Local para morar Na verdade Eu fui procurar Um quarto Para poder arrendar Aí entrei em contato Com ele E Nós combinamos Fui até o apartamento O quarto E aí no final Ele chegou para mim E falou assim Ah, você viu que o quarto É individual Só para você Não é para ficar trazendo Um homem aqui para dentro Eu achei aquilo assim Tão Me chocou tanto Exatamente Me chocou tanto Que eu fiquei Nossa Sabe Eu tinha acabado De chegar e já Escutar uma dessa Né E Enfim Mas esse foi um caso Isolado Ou já sentiu Outros tipos De preconceito Também Essa é uma questão Boa de falar Assim Porque tem muita Gente que tem dúvida Em relação a isso Né Então Eu queria saber Uma opinião De uma outra pessoa De uma outra mulher Né Que está em Portugal Olha Foi um caso isolado Que eu tenha sentido Assim na pele Foi só esse Né Mas Aqui Eu sinto que Pelo menos lá Em Vila Real Por ser uma cidade Pequena Muito pequena Teve uma história Também De uma época Que teve muita Exatamente Eu acho que foi Exatamente nessa Eu acho que foi Exatamente Se não foi em Vila É porque eu não sei Exatamente onde foi Mas foi nessa região Aí do norte Porque é a grande história Real foi Bragança Alguma coisa assim Teve uma grande história De umas mulheres Nos anos 90 Alguma coisa assim Que as mulheres casadas Se uniram Enfim Eu acho que tiveram Uma grande quantidade De brasileiras Que foram para essa cidade E roubaram Né Os maridos Nas portuguesas E depois elas se juntaram Acho que expulsaram elas Então a nossa fama A nossa fama Pior, né Eu diria que veio Acho que justamente Dessa época Todo mundo vai E cita nessa época Então toda brasileira Que vai para Portugal Algumas pessoas Principalmente os mais velhos Cidades menores Os jovens já tem a mente Um pouco mais aberta Né Mas sempre acaba por Por achar que toda brasileira É igual àquelas que vieram Todas que Todas vêm com esse propósito Todas vão Exatamente Pronto Vou parar justamente nessa cidade Foi Foi justamente Para lá que eu fui Mas assim Foi só com ele Sabe Depois Eu respondi Óbvio Disse nas entrelinhas Digamos assim Sim, aquela coisa que eu falo Né É Ah, tem preconceito com brasileiro Tem preconceito com negro Tem preconceito com gay Eu acho que como todo lugar Tem pessoas E tem pessoas Né A gente não pode generalizar Não são todos portugueses preconceituosos Mas também não posso dizer Que não tem ninguém Que não seja preconceituoso Então São seres humanos Né Seres humanos são assim Tem uns são mais compreensíveis E outros menos Né E Portugal Foi o que você esperava Tá sendo o que você esperava Nesses oito meses Tá gostando da experiência Era Quando você tava em casa pesquisando É o Portugal que você imaginava Ou é melhor Ou é pior É lógico que você tá vivendo agora Né É muito melhor Do que as pesquisas que eu fiz Né Eu tô Ainda mais agora Que eu mudei pro Porto A minha intenção Desde que eu decidi Era vir pro Porto Realmente Né É E aí Agora que eu tô aqui Pra mim Tá uma maravilha É Eu tô adorando É lindo É lindo Tô apaixonada por esse lugar Todo mundo E das cidades Que você Que você morou Tirando o Porto Que você acabou de chegar Você recomenda Você Tem alguma Em termos de trabalho Em termos de estúdio Em termos de pessoas Você morou em Vila Real E qual é a outra cidade? Braga, né? Vila Real e Braga Vila Real É uma cidade Muito bonita Mas é uma cidade Muito pequena Questão de trabalho Eu morei lá Quatro meses E assim Nem pra entrevista Eu fui chamada Né Então Eu também Assim Eu acredito também Por causa da questão Do Da época que eu cheguei Já era final de verão Né E já tava começando o inverno E todo mundo diz que no inverno A questão de trabalho aqui Fica Mais reduzida Sim Então E é um lugar muito frio Pra quem não tá acostumado Né Assim É bem Bem frio mesmo Na Réveillon nós tivemos menos dois Dois e meio Na verdade Menos dois e meio Foi muito frio Muito Muito E eu venho de uma cidade da Serra Né Eu sou do Rio Eu venho de Petrópolis Então assim Eu já tava acostumada com o frio Com o frio Mas Eu Nem perto Muito Muito Nem perto Nossa E Braga Tem muita gente que se interessa por Braga E que você teria que dizer sobre Braga Braga sim É uma cidade também Que ainda Tem trabalho Braga tem trabalho Mas é restauração Restauração Basicamente O mesmo, né Basicamente Hotelaria Mas é restauração É Hotelaria Mas eu acho que restauração É o forte É o forte, né Então em áreas mais Áreas mais Escritórias Esse tipo de coisa Já não Já não é o forte Eu até tentei Eu até tentei Uns escritórios Trabalhar na minha área Lá Mas Não Não aconteceu Não Não rolou O Porto já O Porto já tem Muito mais O Porto não É O Porto é completamente diferente Bem maior, né Você vê vaga De emprego Assim A Porto é direito Tem bastante opção O que você tem Você tem a dizer O que você tem a dizer Sobre o custo de vida Em Portugal Era o que você esperava Aluguel principalmente O aluguel Ele tem aumentado Bastante Em Portugal Muito Muito É Eu tive muita dificuldade De arrumar Aqui no Porto Lugar para morar Porque Os preços estão Absurdos aqui Mas aí eu consegui Tudo mais Mas assim Em Vila Real O custo de vida em Vila Real É muito baixo Muito Eu pagava 140 euros No meu quarto Sabe Mas as contas Dava uns 40 euros a mais Então assim Com menos de 200 euros Eu tinha E eu morava no centro De Vila Real De frente para Terminal Rodoviário Central mesmo E pagava isso Então O custo de vida lá É muito barato Muito diferente daqui Cidades menores Exatamente É porque Tem menos oportunidade De emprego Então normalmente As pessoas que trabalham E tem a vida ativa Já fica mais complicado Morar ali A não ser que tenha Carro Enfim Para poder se locomover Para as cidades mais próximas Mas mesmo assim Ainda Eu não sei Quantos quilômetros Do Porto Mas também Não imagino Que não seja Tão perto Então quem tiver Aqui para o Porto Já deve ser aqui Algumas horinhas Não Acaba por reduzir o custo Agora você vai para Vai para Lisboa Vai para o Porto Que tem muito mais oportunidade Claro Todo mundo quer ir para lá Quer trabalhar E quer morar ali Então O custo de vida Mais alto Mas é possível É questão mesmo De procurar É questão de Mas é difícil Difícil E assim Avisar as pessoas No meu caso Foi assim Eu consegui aqui no Porto Fazer isso Por indicação Entendeu? Eu avisei Eu tinha alguns amigos aqui Eu avisei Olha gente Estou precisando Estou querendo Porto Estou querendo não Eu vim Por causa Por questão Do trabalho Em si E aí Eu consegui Para indicação As pessoas Têm que saber Lógico Sempre tem um Que é amigo De um Por que no Porto Tem muito brasileiro Gente É Isso aí E aí Porque na verdade Os próprios brasileiros Ajudam os brasileiros Exatamente A comunidade Se acha A comunidade brasileira Em Portugal No Porto Enfim É boa? Se ajudam? É Normalmente É É É É São muito unidos Tanto em Vila Real Também Eu morei com duas brasileiras Lá Que são minhas amigas Minhas queridas Aqui Em Braga Também Braga Eu morei com uma família Portuguesa E depois fui morar Num apartamento Com brasileiros Também Aqui no Porto Eu tô morando Com brasileiros Também Então É uma comunidade Sim Tem muita gente Que fica Ah mas eu vou pra fora E vou ter amigo brasileiro Pra isso eu nem saía Mas eu sempre falo isso Até mesmo na época Que eu morava na Irlanda Ah não Mas eu não vou Não quero morar Com brasileiro Não vou sair com brasileiro Eu acho que é questão De separar Porque quando você precisa Quem vai te ajudar Acaba sendo brasileiro Não tem jeito Pra indicar uma casa Pra indicar um trabalho Se você tiver Às vezes eu vejo Em várias comunidades Brasileiros morando fora Se alguém Se ela sofreu um acidente Precisa de uma vaquinha Pra alguma coisa Eles se juntam O meu O meu trabalho Em Braga O meu trabalho Em Braga Foi indicação também De um amigo meu brasileiro Entendeu Então assim Essa questão de Ah não vou Não vou ter contato Com brasileiro Não sei o que Eu acho Que não faz muito sentido Porque no final das contas Quem te ajuda São os brasileiros Quem tá lá Sabe o que passou Sabe o que sofreu Sabe as dificuldades Então Ter atenção Claro Porque como eu sempre falo São seres humanos Independente de qualquer coisa Confiar em qualquer um Tudo com precaução Sendo brasileiro Ou sendo qualquer outro Mas Sim Mas com certeza Querer se afastar De brasileiro Ah não Porque eu tô fora Eu acho burrice Porque acaba Sendo brasileiro Que vai ajudar Não tem jeito Não tem jeito Com certeza Eles que acabam ajudando Tem pretensão De voltar pro Brasil Não né Não Depois que a gente Depois que a gente Vai pra fora A hora fica difícil Né Ainda mais Portugal Sendo Portugal Tão lindo Tão receptivo Com todas as oportunidades É Eu Não tenho mesmo Assim Eu Já era um desejo meu Há muito tempo De sair do país Mas Né Por questões pessoais Eu não consegui E aí Agora Que eu tô aqui E tal Que eu vejo Eu sou do Rio também Né Você também é carioca E o Rio Eu saí do Rio Tava num período Muito complicado De violência E eu tinha muito medo E poder andar aqui Tranquilamente Isso Isso pra mim É o maior benefício Que eu tô tendo aqui Tá O maior benefício Que eu tô tendo aqui E essa tranquilidade Essa segurança De poder andar Com meu telefone Com meu telemóvel Pegou na mão Tem problema Sem medo De ser assaltada Você não tem Você não tem aquele sentimento Quando você tá Em certos locais No Brasil Claro que eu não vou Generalizar Eu sei que tem Algumas cidades Que são mais tranquilas Mas principalmente Aqui o Rio Que é a realidade Né Que a gente nasceu E tudo mais Que é a nossa realidade Exatamente Exatamente É complicado Porque eu tô passando Uma temporada no Brasil Até julho Fico no Brasil Então Eu não tenho Não me sinto segura De sair de casa É muito triste Isso assim De você sair Sempre com medo De não saber Se vai voltar Se alguma coisa Vai acontecer Tem gente que pode pensar Ah não Mas isso é exagero Não é exagero Né Eu acho que quando você Ok Você nunca sai do Brasil Né Antes de eu sair do Brasil Eu vivi com aquilo Porque era a minha vida Eu não conhecia nada fora Do que essa realidade Mas quando a gente sai E conhece uma outra realidade Que a gente vê que realmente Nossa Existe um outro estilo de vida Que eu posso ter uma vida normal Uma vida tranquila Sem medo Né Como que a gente vai querer voltar Para uma realidade Tão complicada como essa Né Então você recomenda Para os brasileiros E tem alguma dica Alguma recomendação Alguma coisa que você De repente faria diferente E você fala Olha não Eu fiz assim Mas é melhor fazer assado Alguma dica especial Alguma coisa Para a gente finalizar o vídeo Planejamento Planejamento Sem dúvida nenhuma Financeiro Principalmente Porque É assim Você vindo com a documentação Já é complicado Vindo sem documentação Pior fica Obrigada Sempre falo isso Porque às vezes Algumas pessoas Até me perguntam Também no Instagram Ah Que eu vou E aí você Fala Certas coisas E as pessoas Ficam até um pouco Chateadas Interpretam Estão errados Que você Está incentivando Que não sei o que Pois é Pois é Só que assim Eu Por exemplo Eu vim com tudo certo E o meu visto demorou A minha atualização de residência Eu cheguei em setembro Eu só recebi no final de janeiro Então assim Enquanto eu fiquei Só com o visto As coisas demoram Sabe A questão de trabalho Você precisa estar Com tudo certo Você precisa vir Com um planejamento financeiro Para você poder ficar Esse tempo Enquanto você estiver trabalhando Sabe Porque você até consegue Empregos Mas são os empregos Mais Complicados Nem sei se é legal Você colocar isso No vídeo Mas é o que eu vejo Sim Tem muita exploração Tem muitos empregadores Que tem Você vê Você vê tantas coisas Recordar Dizendo que as pessoas Trabalharam o mês todinho E depois não receberam E as pessoas vão falar O quê? Tem muito empregador Que aproveita Da fragilidade De ser um imigrante Sem documento Se aproveita Da mão de obra Dele E depois faz o que quer Trabalha Sei lá 60, 70 horas Por semana Recebe Sei lá 10 ou 20 Quando recebe Exploração Exploração Eu lembro que Quando eu cheguei aqui Veio um Um conhecido meu Veio conversar comigo E aí ele Veio me pedir De orientação Ah, Natália Eu trabalhei E Não recebi O que eu faço? Falei Meu Você está com documentação? Então ele Não, não Estou sem nada Não sei o que Eu falei Cara Quando não tem documentação Não tem para onde Recorrer Não tem Fica complicado Não tem O que fazer Assim Quando a gente fala Quando as pessoas Me perguntam Eu quero Eu quero melhor Para a pessoa As vezes é melhor Você esperar um ano Dois anos Mas ir planejado E certinho E ter muito mais chance De ter sucesso Quando chegar em Portugal Do que você ficar Nesse desespero De ir Vai de qualquer jeito Sem planejamento E chegar lá E dar com a cara Na parede Ver a realidade Que é Que não é uma realidade fácil Principalmente Para quem não tem documento Quem tem documento Tem que ir muito bem planejado Quem vai sem Tem que triplicar Quadriplicar Né Esse planejamento Principalmente financeiro Porque Uma pessoa tem que ir Com essa consciência Do risco que tem Né De repente De um empregador Não contratar De uma pessoa Não lugar a casa Para quem não tem documentação Muitas vezes Só por ser brasileiro Já é complicado Ou então pedir É um absurdo Ou então pedir é absurdo Tipo um ano de renda Exatamente É muito complicado É muito complicado Então é isso Muito obrigada Natália Pela sua participação Obrigada Pelo convite Mais uma vez Imagina Muito sucesso no mestrado Agora entrando no último ano Que dê tudo certo É Agora começa A outra fase Da tese A outra fase De escrever a tentação Né A tentação Passa muito rápido Depois é só alegria Vale a pena Tá bom Beijinho Tudo de bom Um beijo Obrigada Você também Tá Obrigada Tchau Beijinho Tchau Tchau Realize that I can be more than you need